Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer pra vocês como ficou a minha nova bancada de cactos, que o meu sobrinho veio aqui fazer pra mim ontem, aí como tava chovendo bastante não deu pra mim fazer o vídeo, aí hoje eu trouxe pra vocês com maiores detalhes olha que coisa mais linda, que tá essas remutia, marximiana, olha tantos de botões, olha os iminocaliços também, tá nascendo um monte de botão, eu acredito que essa semana agora saindo sol vai florir bastante, ali em cima tem, ali em cima já tem também bastante com florzinha, a outra aqui Aí ficou assim, ó Olha as mamilárias, esse aqui tá um espetáculo de beleza, olha que lindo Olha as outras marmilárias Ali também, ó, tô com bastante botãozinho pra abrir, ela já abriu, já deu uma carga de flor abriu E vai abrir mais, ó, é que não tem sol aqui hoje, tá bem sem sol Olha isso, que linda Essa é uma paródia Olha aqui o tanto de botão que vai abrir Olha o meu tapete pérsia Tá bem bonito Olha essa suculenta, como que tá Um espetáculo de beleza Essa marmilaria aqui também tá com bastante florzinha Nossa, a hora que florir vai ficar lindo, olha isso Olha as cores desse capítulo Não tem como não gostar, né, de uma maravilha dessa Meu T-rex também tá bonito Agora começa a sair botões Olha esse vermelho Agora ali Gente, eu vou levar vocês ali No vaso que eu tô fazendo Espera um momentinho Aqui, gente, é outra bacia Gimino Caliço Aqui já tá com botão, ó Deixa eu tirar uma pedrinha aqui Faz tempo que eu tô querendo tirar ela Olha, gente, que coisa mais linda do mundo Olha as cores Esse daqui, gente, veio tudo do FDJ Do Cactário de lá Esses Gimino Caliços aqui São maravilhosos, gente Converso com a Jo Vai lá com ela Tem muita coisa nova no site Muito cacto bonito Aqui, gente, ó Essa bacia onda gigante aqui Essa semana tá vindo uma Um recebido pra mim Vai vir de lá mesmo Do FDJ Vocês vão ver os cactos, gente Maravilhoso Isso aqui é um cacto Tá me doinho meio amarelo Que pegou fungo Mas já combateu Aqui os rabos de rato meu Tão tudo saindo Botãozinho, ó Muda nova Ó, tá com botão aqui Pra abrir flor, ó Isso daqui é um rabo de gato De macaco e gato Junto, enxertado Com uma cor diferente de flor Esse daqui veio do sul Mas faz muito tempo Esse rabo de macaco Aqui tá um espetáculo de beleza Tá enorme, enorme, enorme Gente, tá cheio Uma cuia 44 45, acho Não cabe mais nada E ali tem os meus gigantes Meus antigos Aqui tem um, ó Que tá lindo, gente Tá lindo, lindo, lindo Só que ele é chato O cultivo dele Ele é muito chato Entendeu? Esse daqui tava com coxonilha Eu consegui tirar a coxonilha dele Mandei pra um vaso maior, ó Tá enorme Esse aqui eu ganhei do meu amigo Lá de prudente Tem algumas coxonilhas ainda De vez em quando Eu tenho que sempre passar água oxigenada Que eu gosto de passar água oxigenada E o controle meu aqui Agora Eu cada 15 dias Eu rego ele com água oxigenada Gente Dá bem resultado Olha como que eles estão grandes Olha os rabos de macaco, gente Que maravilha Você vai ver a hora que floria Eu tenho lá atrás da casa Maior ainda Rabo de macaco Que era um grandão O primeiro que eu tive Que ficava ali Só que eu pus ele lá atrás Aqui minha estufinha Ali tem os cacos do ursinho Ó Que lindo, gente Tá maravilhoso Se tiver agarzinho A gente vai se adaptando, né A gente vai conhecer na planta A gente vai vendo O que a gente pode fazer Pra melhorar Porque é difícil Olha quanto botão aqui Não diminui com a alícia Vai nascer um monte de flor Aqui também, ó Tá com botão Olha lá O rabo de cão Rabo de cão nunca floriu aqui em casa Nunca tive um rabo de cão florido Olha quanto botãozinho Gente, tá um espetáculo isso aqui, viu Daqui uns dias vai florir Eu vou postar os vídeos Olha quanto botão Tá lindo, gente Lindo, 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 lindo Eu adorei a bancada Que meu sobrinho fez pra mim ontem Ficou bem melhor Aqui tem umas coisinhas ainda Que eu vou tirar Uma caixinha de abelha minha Que eu deixo aqui Pra fazer a polarização dos cactos, né Que elas vêm polarizar mesmo E é isso aí É gostoso É gratificante, né Pra gente mexer com essas plantinhas, né Então, gente Eu já vou encerrando o vídeo, tá Quem gostou do vídeo Deixe seu like Comenta, compartilhe Dê sua sugestão Tá bom, tá bom E não esquece de deixar o joinha, não Pra fortalecer o canal Tá Eu só tenho a agradecer A todos vocês Tô muito feliz Tô muito feliz com o meu canal Tá dando muito bem Aqui tem um cacto amendoim também Que tá bonito, ó Aqui logo vai ter aí flor, ó Ó Esses cactos amendoim aqui Esse E esse São cultivados na pedra, viu gente No pedrisco No pedrisco de Num pedrisco zero de areia De rio Aí você põe um pouquinho De pedrisco de brito também Agora o substrato Do gime no caliços Eu geralmente Eu uso eles, ó Ó Ó É carvão Uma terra boa De qualidade Preta Vegetal É Palha de arroz Eu coloco Duas de perlita Geralmente Mesmo medida Exemplo Se for colocar dois litros Você coloca dois litros De perlita Dois litros E meio De terra preta Duas de palha de arroz E duas de carvão Uma e meia De carvãozinho Quebrado Eu mesmo quebro meu carvão Aqui eu compro carvão Aí eu quebro, ó Aí essa semana Daqui uns dias Eu já vou mostrar Esse vaso cheio Pra vocês É bem grande, viu gente Ó Minha mão é bem grande Dá uns 25 centímetros No meu palmo, ó Dá uns 50 de boca Esse vaso aqui Tá Eu vou pintar ele Aí eu vou pôr eles aqui E aqui tem mais, ó E aqui eu vou dar uma arrumada Nessa parte que ainda Então é isso aí, gente Quem gostou do like Deixa Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Curte e comente Fui Uma excelente semana Pra todos Que Deus abençoe A cada um de vocês